Joga a mãozinha pra cima, televisinha! Banca do Zezinho, o Filo C2 Tudo era tão lindo, um contor de fadas Amando a violência, a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu lindo, filho que ia ser meu No final de semana, a gente ia praia Caindo, farra, caindo, anananha O amor assim, eu só vi na TV Mas já que a gente terminou Tem mulher solteira hoje aqui, tem! Sou, sei, não sou cabra, raparinheno Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Começam, me compagam Mas são as pessoas que pensam Alimenta e se ameira em caso de polícia Isso complica pra ficar bonito Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima E solta a voz Que foi que eu fiz pra você? Diga aí! Que foi que eu fiz pra você? Quando a unção me aqui vim me prender Que foi que eu fiz pra você? Que foi que eu fiz pra você? Quando a unção me aqui vim me prender Tudo era tão lindo, um contor de fadas Como maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que acerveu No final de semana a gente ia praia Caí no forro, caí na lindaia O amor nasceu, só vim na TV Mas já que a gente terminou Não tem mais nada a ver Tô caçoceno, sou cabra, raparinheno Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro